Não deve ser tão bom assim. É, ha, ha, até parece. Ah, pirralhos vão se sentir tão burros quando ouvirem como ele é bom. Primeiro, eu salvo a mariposa e sou o premiado herói dos direitos dos animais. Depois, uso o poder da mariposa para libertar outros animais. E uso eles pra fazer coisas boas por todo mundo, até ter um exército de animais ajudantes. Você vai assaltar um banco com ele? Ei, você não pode usar esse burso, ele é meu, C.O. Hã? Ciberurso original. Ah, meu filho, botar a armadura num urso, qualquer um pensa nisso. Retire o que disse. Na real, pensando bem, quer ver uma armadura muito irada? Eu te mostro. Vamos dançar. Salto da aranga! Você pode ser um pouco mais rápido, mas eu tenho truques novos na manga. Literalmente. Ah, chute do canguru! Já chega! Cobra dançarina! Cobra dançarina! Cobra dançarina! Cobra dançarina! Bel, não! Bel! Espera, tá tudo bem? Ninguém se mexe. Talvez ela volte a dormir. O milagre da vida! Ah, que calafrio esquisito. O rádio tá quieto. Ah, deve estar tudo bem. Amo essas crianças. A camisa do vovô não vai distrair pra sempre. Qual é o plano? Permitam-me. Gostaram da minha roupa? E que tal o meu chamado da mariposa? Eu! Esse é o seu plano pra roubar a mariposa? Ah, ela vai vir muito feliz aqui com a mamãe. Não pode fazer isso! Até porque é muito esquisito! Tchau, crianças! Eu preciso de um alien com asas. Espera, cadê um insectoide? Ah, esse daí é novo. Tem asas, então aperta! Um alien novo com asas. Precisa de um nome melhor. Morcego Foguete ou Dinoasa? Parece uma arraia móbula rápida. Que tal... Arraia jato? É! Vem cá, móbula é a mesma coisa que manta? Tem diferença? Ou... Apagou! Andazinhas! Beleza! Pulou do helicóptero sem ter um plano. Gostei do alien novo. Pena que ele é inútil! Pena que ele é inútil! Olha, queria ter uma coisa pra limpar essas nuvens. O quê? Não tava esperando o Dancer, mas o Tim também não. Ah, isso é maneiro. Acabou a carga, Benjamin! Nada, irmão! Vovô, vovô, vovô! Abre essa porta! Eu até mandaria o garoto limpar, mas ele só ia lamber os controles. Vovô! Gwen, manda o Ben subir aqui agora mesmo! Não dá! O Tim Booth entrou escondido, acordou a mariposa e a levou. Agora o Ben é um alien voador novo. Mas demorou pra dar nome, então eu ia correr ele pra fora. A gente tem que ir atrás dele pra pegar o Tim. O quê? Alien novo? E o Ben sabe voar com ele? Ah... Ah!